Tiro de fuzil é headshot desacreditado Falange de corpos deitado, só pode chico e voa Somado os números, perfeito é o card, senha lá de 4, 5, estrela mais, 3, gozada, boa Olha o pateco e Felipe no pulso com o brilho que eu fiz com a tua vista Fecha essa boca, mau bafo, parado, sorriso que eu não sou dentista Olha os progressos e não aguenta, cada som fica frustrado Nem peita, mano, nem tenta, não me alcança nem seu dor, parado Morro orgulhoso, mas não me rebaixo pra isso, comédia, fala baixo Inigualável, então não me compara e te peço que pare Porra nem tenta, que é peca de tempo, te juro, tá fudido A cada verso te mostra melhor que eu deixar com quem sabe Caralho, Beto, você olha dessa porra aí, mano, tá muito devagar Letra está caro, liricamente falando é claro Só paro quando eu morrer, enquanto eu não morrer não paro Passa o dia no estúdio, você nem sabe quanto eu gasto Escrevendo minha história pra deixar o meu legado Me desmerecendo antigo, agora fala que sou brabo Verso, foto atrás do outro, pros ouvinte é quase orgasmo Crítica, mas eu não paro, fala muito, não fala Daquela saco do caralho, nós é mexer em favela arrombado O DJ parou a básica, se não parar, não paro Um tapa na cara desse parasita que fica Pagando simpatia agora na conquista de quem tá correndo dobrado Pra vencer na corrida da vida Estica esse beat que hoje eu fico bruxo de rima Trancado nesse estúdio, eu não como nem durmo outro beck Pra ver se ameniza a abstinência de tudo Da percepção que eu pedivo de tudo Uns abraçando e querendo o meu mal Cada surra da vida foi aprendizado Pra poder tá mais forte no final e quem sabe no fim do arco-íris O pote de ouro seja um portal Que te desperta inflação de segundo Energizando tipo um ritual Enxergando além do natural Tipo um retiro espiritual Depois cê volta todo mundo igual Moleque tá com a visão mó mil grau Está salhando mais que parafal Virando lenda tipo marechal Quem tava lá e desacreditou Fala que o pé é muito louco de sal Mas não, só espero que a sua inveja não seja prejudicial Porque além do universo não falha E o que cê plantar cê vai ter que colher Eu tô te desejando bem, pouco me fundendo se cê quer meu mal Fazer o quieto e nós tem brilho Provo tão forte que pode até chegar você Vai! Toma que toma, toma Toma, toma Toma que toma, toma 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 Obrigado.